Bom dia, gente! Hoje é o nosso quinto desafio. Falta só mais dois vídeos e acabou o desafio. Então, hoje eu tô me sentindo um pouco inchada. Por quê? Porque eu tive uma alergia terrível. Mesmo não comendo carbo, vocês estão vendo que eu não tô comendo mais. Só que é o período que tá chegando a primavera aqui, então a gente fica mal. Eu, minha mãe, meu irmão. E eu tive que tomar. Engraçado que esse remédio, ele aumenta o peso da pessoa. É incrível! Gente, eu não comi nada! E eu tô pesando 54 quilos de novo. Quer dizer, de novo, eu tava com 55 quase, né? Mas eu tava com 53,3 gramas e eu tô com 54. Porque eu tomei o corticoide e ele me deixou um pouco inchada. Não é que eu tô inchada sim, sabe? Mas um pouquinho sim. Olha, mostrar pra vocês assim, ó. Pra vocês verem que não é que eu tô inchada sim. Só que um pouco de retenção, ó. Você tá vendo aqui, ó? Um pouco de retenção eu tô, ó. Esse remédio, ele é terrível. Ele é terrível. Mas fazer o quê, né? Não tem como. A gente fica muito mal e tem que tomar. Enfim, eu vou fazer o café da manhã. Vocês lembram que ontem eu fiz o bolinho? Acho que agora eu vou finalizar esse bolinho, que é low carb. Então eu posso comer, não tem carboidrato. Não vai me dar alergia nem nada. Também, hoje eu tenho metade de carboidrato também. Ontem eu tinha, hoje também tem. Eu vou dar uma conferida na agenda, mas acho que sim. Então eu poderia comer alguma coisa, só que eu tô evitando por causa da alergia. No almoço eu posso comer uma verdura, né? Tipo uma batata, arroz nem a pau. Eu tenho muita, muita alergia. Enfim, é isso. Depois a gente se vê. Hoje tem uma jornada terrível lá fora. Tá chovendo, alguns lugares da Itália nevou. Aqui não. Ou se nevou, derreteu, porque eu não vi, porque foi de noite. Não sei. Enfim. Olha só, tá vendo? Olha que dia, tá feio, choveoso. Ainda tem bagunça ali, que tem coisa ainda da mudança, ainda que vai. Tá jogando fora pouco a pouco, né? Mas, tá vendo? É esse o dia. Hoje eu vou ter que fazer esteira, não tem pra onde correr. Ontem eu não fiz nada, mas hoje eu vou fazer esteira. Oi, gente, meu café da manhã. Café, aquele bolo lá low carb, que já tá aí no canal também, nos shots. Água e whey protein com fruta vermelha. Gente, whey protein eu faço com água, viu? Não uso leite, não. É água mesmo. Se usar leite, meu filho, aí desanda tudo. Então, a gente, como hoje tem um dia muito feio, né? Tipo, chovendo, frio. Então, eu vou pra academia depois do almoço, porque eu já faço lá a esteira também, né? Porque assim, eu já chego em casa, tomei o banho e já pronto. Porque se eu for pra academia agora, e depois de tarde, eu ir fazer o cardio, eu vou ficar praticamente o dia todo em bar com essa história de academia, de treino, não sei o quê. Então, eu tenho que fazer algumas coisas em casa, porque, né, ontem eu não fiz nada. Acabou com a cara seca. Então, agora eu vou lavar roupa. O que é que eu vou fazer, né? Lavar roupa. Tem um monte de coisa pra eu fazer. Tem esse quarto aqui, que é o quarto da bagunça, que isso eu não veria ao caso, né? Porque é um vídeo de... Aqui não tem muita iluminação. É um vídeo de alimentação, de dieta, entendeu? De barriga. Então, não tem nada a ver esse negócio de vlog. Mas, pra não ficar chato, eu vou mostrar. Então, ó, eu tenho que pegar essa roupa aqui, que tá seca, tapete, dobrar tudo. E botar a roupa pra lavar, né? Enfim. Então, eu vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Eu também tinha começado a editar vídeo. O vídeo de ontem. Vou colocar no canal hoje, eu acho. Não sei. Eu também queria gravar outros vídeos, só que eu tenho que me desenrolar. Porque se eu ficar, assim, esperando, não vou fazer nada. E eu também tava assistindo ali... Não sei se vocês já viram o filme de Patrícia Guti. É o filme da mulher que matou o cara lá de Guti. Guti da empresa lá, sabe? Firmata de bolsa, essas coisas. Eu tava assistindo as histórias. E aí, eu fiquei enrolada. Então, deixa eu terminar aqui. Deixa eu desenrolar. Que daqui a pouco, a gente se vê pro almoço. Gente, pro almoço hoje, eu vou fazer brócolis. Eu ia fazer brócolis na panela, né? Na minha bimbi, que faz a vapor. Só que eu não fechei direito a panela. E derramou tudo a água dentro. Derramou água aqui dentro do motor. Eu tenho medo de usar e acontecer alguma coisa. Então, eu vou esperar secar bem sequinho. Porque tem aquele buraco ali, tá vendo? Que a água sai e derramou aqui em cima do móvel. Mas eu já sequei tudo. Só que tem que deixar a máquina secar bem. Aí, eu vou fazer aqui no fogão mesmo. Não é a mesma coisa, né? Porque a vapor é melhor. Que fica mais os nutrientes. Depois, aqui também perde um pouco. Sei lá. Acho melhor no vapor. Mas, enfim. Vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês o que mais eu vou preparar. Mas, acho que eu vou comer só brócolis. Vou passar essa roupinha aqui, ó. Que tem pouca coisa. Já tô ali passando. Algumas calçadinhas minhas. Eu não sou muito de passar muita roupa, não. Pra falar a verdade. Eu passo o próprio mínimo e dispensável. Só o que é necessário mesmo. Porque eu acho que, sei lá. Pra mim, é uma perca de tempo. Porque, no final das contas, tem muita coisa pra fazer. Eu não consigo. Quem faz, eu acho lindo, maravilhoso. O guarda-roupa fica tudo bonitinho, arrumadinho. Mas, o meu também é arrumado do mesmo jeito. Só que, né? Quando tá passado, fica melhor ainda. Então, eu vou passar essas aqui. Tá vendo que essas blusas aqui não tem como, né? Só que essas blusas aqui, eu uso mais em casa. Debaixo das blusas de frio. Então, tipo assim. É mais pra uma coisa de querer, né? De gostar de ter a roupa passadinha, bonitinha. Mas, pelo resto, é assim. Então, eu vou passar aqui. Daqui a pouco, eu já almoço. Que já é quase meio-dia. Olha, gente. Eu almoço, ó. Brócolis. Com atum. E a minha aliada, água. Essa aqui já é a segunda que eu tô bebendo hoje. São de 750 ml. Então, já é quase um litro e meio. Então, gente. Eu ia pra academia agora, né? Agora são luz da tarde. Eu tava lá passando roupa. E eu ia organizar meu guarda-roupa também. Só que eu tô com uma dor de barriga. Terrível. Então, a gente tem que falar a verdade do que tá acontecendo, né? Não é dor de barriga. Eu tô com diarreia própria. Eu comi alguma coisa que eu tenho alergia. Que eu sou intolerante. E sabe o que que eu tô intolerante no momento? Que, assim... A médica já tinha falado pra mim isso aqui, né? Antes eu comia e não ia fazer nada. Mas, ultimamente, tá fazendo. É ovo. Então, ontem. No desafio de ontem. Eu tinha comido muito ovo. Porque, né? Almocei ovo. Depois eu fiz um bolinho low carb. E eu comi ontem. Comi hoje de manhã. Fiz somelete de noite. Então, assim... O meu corpo não tolera comer mais de dois ovos em um dia. Não mais. Entendeu? Por isso que eu não tomo mais café da manhã com ovos. Igual antes. Eu uso mais proteína. E em pó. Então, infelizmente... Visto esse novo problema. Já que eu já sou muito alérgica. Agora eu sou intolerante também, né? Infelizmente, eu não consigo ir pra academia. Porque vai que eu tô lá e depois dá uma dor de barriga. E eu tenho que ir no banheiro correndo. Ou eu cago nas calasso. Eu não vou, não. Não vou, não. Hoje eu tinha que fazer superior. Mas eu faço amanhã. E a Áurea tá fazendo a esteira. Porque quando tá assim, ele faz a esteira. Eu vou esperar ele terminar a esteira. Enquanto isso eu vou arrumar meu guarda-roupa. E aí depois eu vou fazer a esteira. E faço treino de abdômen em casa hoje. Tá bom? Então eu não vou ficar sem fazer meus treinos. Só que eu vou fazer em casa. Eu tenho... Na verdade, eu tenho tudo em casa. Eu posso até fazer o treino superior hoje aqui em casa mesmo. Porque eu tenho banco, eu tenho saltero, eu tenho tudo. Então eu acho que eu vou fazer tudo em casa hoje. E treino de superior também. Olha gente, vou dar uma arrumada aqui no meu guarda-roupa. Não é que tá bagunçado. Mas é porque tem coisa que eu não tô usando mais. Aí eu vou tirar e vou colocar outras roupinhas que já tá pra usar agora. Tá chegando mais ou menos a primavera, né? Alguma saia, algum short com minha calça. Aí eu vou pegar porque tá aqui dentro da cama, embaixo. E vou colocar aqui no guarda-roupa. Então eu vou tirar aqui essas coisas. E vou dar uma arrumada. Nossa, eu tô bem fraca devido a essa dor de barriga que eu tive. Não foi dor na barriga, sabe? Foi mais só a diarreia mesmo. Mas a gente fica um pouco fraco, né? Então a gente tem que tomar bastante água. Depois eu vou fazer um suquinho detox. E mostro pra vocês. Ufa, arrumei, gente. Dei uma organizada melhor. Porque tinha muita roupa que eu não usava, eu tirei. Agora só tem o que eu uso. Lá em cima eu tirei também umas coisas e coloquei do lado de cá. Porque do lado de cá só tem coisa de casa. Aí eu tirei uns casacos que tava muito batendo aqui, ó. Eu ia pegar a roupa e tava em cima. Aí incomodava. Aí aqui ficou as coisas que eu mais uso, né? Aí depois quando chegar o verão eu tiro esses casacos tudo e coloco do lado de cá. Porque do lado de cá só tem coisa de casa. Meu esposo bota as coisas aqui nesse negócio, nesse gaveteiro. Porque tem pouca coisa. E os casacos dele eu coloco aqui embaixo. Só que aqui em cima também tem lugar pra pôr. Igual esse aqui, embaixo e em cima. E aí eu coloquei minhas coisas. Ó, deixa eu falar pra vocês. Eu comprei esse creme aqui, ó. Pro corpo. Que ele é antialérgico. Pra quem tem problema de alergia. Eu tenho muita alergia. E aí até o creme de corpo tava me dando alergia. Porque tinha amêndoa dentro. Aí eu comprei esse no Amazon. Que é um creme recomendado pelos dermatologistas. E ele não tem perfume nem nada. E eu achei que ele acalmou mais a minha pele. Fala que ele é bom pra quem tem problemas de feridinha, né? Devido a alergia e tal. Então se você mora aqui na Itália e você tem problema de alergia. Esse creme aqui, ó. Eu comprei no Amazon. Ele tem, acho que é um litro. E, nossa, eu me dei muito bem. Ah não, 500ml. Eu paguei nele 18€. Mas vale muito, muito a pena. E ele é um creme também pro rosto. Aí eu deixo aqui dentro do meu guarda-roupa. Porque se eu colocar de lá, meu esposo usa, né? Então é só pra mim. Então eu coloco aqui pra mim mesmo usar. Só pra mim. Gente, a hora que terminou já de fazer a esteira. Agora eu tô com a merda. Vou fazer eu. Vou fazer... Eu tenho 30 minutos de esteira por dia, né? A caminhada eu faço mais. Vamos ver. Quanto a vontade nos permite. Abre ali a cortina pra me olhar pra fora. E o tapetinho já está ali. Pra depois eu fizer o abdominal. Então eu vou colocar um sapato. Eu vou fazer assim mesmo com essa roupa. Que eu já boto ela pra lavar. Porque é tipo um leggings. Esse pijama aqui que eu comprei na Primark. Então eu vou fazer com ele mesmo. Olha só meu look. Tá combinando, né? Então bora. Bora fazer a esteira, gente. Nossa senhora, eu tô fraca. Mas é isso. Eu vou fazer. Então eu vou começar aqui. Gente, terminei, ó. Fiz 40 minutos. 3 quilômetros e 300 metros. Agora eu vou descansar uns 5 minutos. E já faço o abdominal e mostro pra vocês. Tchau. 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 Bom, gente, então, tomei banho Eu não lavei o cabelo, porque eu lavei o cabelo ontem Me arrumei, assim, mais ou menos Porque a gente vai sair Vamos comprar alguma coisinha que tá faltando em casa E depois quando eu voltar eu quero arrumar Porque a gente comprou ar-condicionado Foca! Tá vendo? E tá tudo ali E eu quero pegar e guardar lá no outro quartinho Que é o quartinho da bagunça Só que eu tenho que organizar primeiro de lá Porque lá tem mais bagunça Enfim, é isso, agora são 4h14 Eu tinha que fazer a merenda, mas eu tem medo de fazer a merenda E depois da dor de barriga na rua Porque assim, eu tive outra diarreia aqui em casa, né? Depois que eu fiz a bicicleta, a esteira, enfim Então não sei, infelizmente E é isso, então acho que, não sei Pode ser que eu vou tomar o iogurte de proteína E sei lá o que vai acontecer Depois eu conto pra vocês Agora a gente veio aqui no mercado Comprar café que tá faltando em casa De cápsula Gente, viemos aqui fazer um passeio nas lojas, né? Comprei umas coisinhas, depois que cheguei em casa eu mostro pra vocês Pelo menos nesse vídeo fica um pouco mais animado A blusa Estamos aqui, gente, na loja do sapato Depois eu mostro as comprinhas Gente, então, cheguei em casa Como eu não tô muito boa de estômago Eu vou fazer umas batatinhas cozidas Que eu posso comer E tem na dieta, né? Como carboidrato E vou fazer uma bisteca Mas, meu esposo falou que quer ovo Então eu vou colocar pra cozinhar o ovo pra ele E a batata pra nós dois E aí quando eu for comer Jantar, né? Que agora são seis da tarde A gente vai jantar lá pra sete e pouco Aí eu faço a bisteca Vou mostrar pra vocês as comprinhas, tá? Tô com o nariz todo sujo De cinzas do papagaio Olha, tá aqui as coisas Eu comprei um conjuntinho da Nike Calça e top E aqui umas blusinhas Uma sainha da Taliway Que é a marca que eu colaboro também E a gente comprou uma panela Que tá pra vocês, ó Uma panela bem bonita Grandona Pra gente fazer verduras E comprei também os pães de prato Porque eu tô trocando meus pães de prato Que tá tudo velho Aí toda vez que eu saio Toda vez que eu saio Eu compro uns pães de prato, ó Tá vendo? E também tem um conjunto de colher e garfo Que eu vou botar pra lavar também Hoje à noite Pra amanhã usar Ó A gente é fixado com esses negócios aqui Aí a gente tem vários Jogos diferentes Eu comprei outro também que vai chegar Aí tem esse aqui marronzinho E a panela Que eu vou lavar ela também Depois eu mostro pra vocês como é que ela é Aí gente, tá vendo? Temos essas aqui Que a Auro comprou tem pouco tempo Azul Tem as brancas Tem as vermelhas E a cinza Daí eu vou eliminar essas cinzas Que são bem mais velhas E vou colocar essas Marrom No lugar Aí eu vou deixar as brancas Porque as brancas Apesar de ser igual ao modelo Mas essa aqui branca A gente comprou Tem mais Assim, mais recente Nessa aqui é bem mais velha E é isso Bom, vou mostrar pra vocês aqui Eu comprei essa saia Que com essa blusa aqui, né? Tá dando muito certo Mas essa saia rodada Ela sempre deixa a gente um pouco mais gorda, né? Porque tá rodada Ainda mais eu que não sou tão magrela assim Então Essa sainha rodada Daí eu comprei essa saia aqui Que é um pouco mais justa Tá vendo? De quadrada Essa daqui já, né? Mostra mais o corpo Do que aquela outra Tá vendo? Bonita Ela é mais quentinha Porque também é inverno aqui, né? Essa saia Gente, essa saia Aquela outra E a blusinha que eu vou mostrar pra vocês agora Eu paguei 15 euros Como tá barato aqui a promoção Olha, a blusinha Essa daqui Da Coca-Cola É a blusinha tranquilinha Pra usar com a calça jeans Agora que tá frio e tal Ela tem esse elástico aqui na cintura Que me deixa magrinha, né? Com a cintura fininha De rainha Adorei O que dizer E agora eu vou vestir o da Nike Pra vocês verem Gente, olha o conjuntinho da Nike Eu amei Adorei Foi 60 euros Porque tava na promoção Aí eu comprei o top Tá vendo como é que ele é? É assim E ele tem um detalhe nas costas Consigo mostrar que esse espelho dividido Ele tem um detalhe nas costas E a calça é cintura alta E ela tem esse elástico Que deixa bem assim Bem a roupa, né? Um detalhe nas pernas Eu adorei Que eu tô gravando muito vídeo pra vocês De correr de academia E eu queria umas roupas diferentes Amei Muito, muito bonito E um conjunto desse aqui Ele custa uns 100 euros Uns cento e poucos euros Quando não tá na promoção Então eu paguei um preço bem bom Olha, gente A panela Como é que é É uma panela bonita, ó Tem um buraquinho aqui Pra sair o vapor E ela é uma panela indução Eu ia comprar uma Pra fazer também Omelete Só que não tinha Pra fogão assim Indução Aí eu peguei essa Porque a gente tem panela Só que não temos Uma panela mais altinha assim Só temos frigideira Eu queria uma mais alta Pra fazer verdura Aí eu peguei essa Mas a gente não precisava Olha a situação Tem que dar arrumada Nessa gaveta aqui também Olha, a gente também tem Os talheres dourados Que eu comprei Olha que fofo, gente Essa aqui eu comprei Na Shein Pra comer bolo Muito fofo, né? Mas esses garfos aqui E os talheres Eu comprei na Maison Dumont Que é a loja que eu gosto muito Comida pronta, gente Ovo cozido Essa minha bistequinha E a batatinha cozida Agora eu vou botar no prato E vou jantar Que eu quero assistir a novela Eu tô assistindo aquela novela Além do Sol Acho que chama Só que, né Um lugar ao sol Só que antes A gente tava atrasado, né? Então, assim A gente deitava na cama E assistia duas, três horas De novela Agora tem que assistir Os episódios de anterior Do Brasil Então, hoje Sei lá que dia que é Enfim Aí tem que assistir O dia de ontem E o dia de ontem Às vezes tem 30 minutos Depois, às vezes É domingo Não tem É chato Então a gente tá procurando Alguma outra coisa Pra assistir É uma novela Indica alguma novela Que já passou Que é boa pra gente assistir Já assistimos um monte, tá? Avenida Brasil Já assisti Já assisti Alma Gêmea Usurpadora Maria do Bairro Tudo isso A novela já foi A dona do pedaço Muito bom Então se tiver alguma novela aí Boa Recomende aí nos comentários Gente, eu vou finalizar o vídeo, tá? Esqueci de finalizar De novo Ontem Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei E se tiver alguma coisa Que você queira Que eu faça Com outro tipo de vídeo Que estamos acabando Esse desafio Me fale Que tipo de vídeo Vocês querem ver aqui no canal Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer pra vocês, tá? Beijo E a gente se vê no próximo vídeo 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 Tchau, tchau.